Esse é o Campeonato Brasileiro Everton. Lá vem Borges, a devolução pro Everton, cara a cara, driblou, ajeitou o corpo, prendeu, tocou pra trás do chute, por baixo, não entrou. Sobra do Cruzeiro, Borges! GOOOOOOOL! É do Cruzeiro! Borges de novo! O Cruzeiro não para de atacar, não para de tentar, de buscar os gols. Borges, 4 pro Cruzeiro, 0 para a Portuguesa. A Portuguesa está atordoada em campo. Veja mais uma vez, é blitz do Cruzeiro, saída errada da Portuguesa, ataque veloz. Borges, Borges, pro meio, pro Everton, Lauro saiu, Everton prendeu, pisou na bola, tocou atrás, o chute por baixo, na sobra. Borges bateu pro gol, não entrou a bola do Ricardo Goulart, a do Borges sim, 4 a 0, goleada, Lédio Carmona! Parece reprise, mas não é, né? A saída de bola é um pecado da Portuguesa, está errando demais, o Cruzeiro marca forte, pressiona na saída e a Portuguesa vai entregando.